Sinto muito minha amiga, mas eu tenho que dizer Nosso amor está em crise, temos que reconhecer É melhor falar agora, do que há entre nós dois Se um de nós se vai embora, pode ser pior depois Se ainda existe amor, ainda existe condição De tentarmos novamente contornar a situação Mas existe tantas mágoas que tentamos sufocar Tantas marcas que ficaram, precisamos apagar Ah, eu não queria que esse amor chegasse ao ponto de uma despedida Saber quem é culpado não resolve nossas vidas Ah, eu sinto muito minha amiga Se ainda existe amor, ainda existe condição De tentarmos novamente contornar a situação Mas existe tantas mágoas que tentamos sufocar Tantas marcas que ficaram, precisamos apagar Ah, eu não queria que esse amor chegasse ao ponto de uma despedida Saber quem é culpado não resolve nossas vidas Ah, eu sinto muito minha amiga Saber quem é culpado não resolve nossas vidas Ah, eu sinto muito minha amiga Se ainda existe amor, ainda existe condição Se ainda existe amor, ainda existe condição De tentarmos novamente contornar a situação Mas existe tantas mágoas que tentamos sufocar Tantas marcas que ficaram, precisamos apagar Ah, eu não queria que esse amor chegasse ao ponto de uma despedida Saber quem é culpado não resolve nossas vidas Ah, eu sinto muito minha amiga